Música Sabe quem é? Não Que de farofa do Ceará Pode chamar meu irmão agora Ai tem que falar pra outra coisa Tudo em riba Eu não tenho legenda aqui Tudo em riba Tudo em riba o que? Tu vai entrar aí? Vou Rapaz, tá cheio de bandido Vamos tomar um refresco de tom Tá cheio de bandido Bandido? Tu vai entrar? Vai largar o cavalo aqui? Claro Cara, tu é louco Tu não tá regulando bem não Rapaz Vai largar o cavalo aqui? Claro Vamos fazer teu cavalo Ele já era quando tu voltar Oxumero, oxumero Oxumero o que? Oxumero, boy Vai tá assim de ladrão aí O meu não Não, aqui tem ladrão O de vocês vocês são banana Mas o meu não vai roubar Diz pra ele, diz pra ele Já roubaram o meu O de do E-D-E-D-O-Mossu Já roubaram Não, largou o cavalo aqui na frente Eles roubam o meu Roubam o meu Que de farinha? Que de farinha? O negócio é assim Se você deixar marcar a boveira Deixar esse cavalo Sabe o que eles fazem? Eles roubam o cavalo Troca as ferraduras E vende aí nos países aí Da América do Sul Que tem do lado aí É fofo Não faço não Diz Se roubaram o meu cavalo Eu faço a mesma coisa que o meu irmão fez Isso Se roubar o cavalo do meu irmão Eu vou fazer a mesma coisa que o meu irmão fez Com quem roubou Quer apostar que vão roubar? Quer apostar? Aposto Quanto vai? Quanto quiser Quanto cruzeiro E o cruzeiro É legal É dólar Que é saludo Tá bom Dólar Vai Dólar Tá valendo Vai Tá valendo Dez dólares Tá valendo Dez dólares Dez dólares De cada um Se tu largar o cavalo aí Tu não vai encontrar nada Nem o chassi do cavalo vai encontrar Não vai mesmo Tá legal Eu vou deixar ele aí Se roubar eu faço a mesma coisa que o meu irmão fez Tá bom Tá valendo a posse Eu vou tomar aqui um leite Dez dólares Dez dólares Leite Vai tomar leitinho Tá legal Como isso é Acabou Cai Não quero leite Pode parar Pode parar Pode parar Leite de cobra Tá hein Leite de cobra Eu falei Leite de cobra Não tem não senhor Não tem cobra no quintal Tem sim senhor Vai tirar leite que eu espero Não tem o preço O senhor não prefere uma cachaçinha? Cachaça é pra gente frouxo Mais alguma coisa senhor? Tem coxinha Eu tenho sim senhor Pera aí Coxinha de aranha caranguejeira Mas não bota pimento Que é pra não tirar o gosto do veneno Tá Sou muito macho Sou muito macho Só isso né senhor Não senhor Tá faltando Tá faltando Chego mais Eu não completei o pedido Só foi não senhor Me traz uma saladinha de urtica Com caçação Foi de caçação Se senhor Alô Se senhor Dá licença Se senhor Tomo demais Se senhor Tua mulher Não é minha filha É era Já era Agora é meu Agora é meu Eu não quero nem saber Gostei de ver Cheguei aí Enrapei o bigode do cara Gostei de ver Tu é Ih olha aí Não falei Roubaram o cavalo Não Roubaram? Ih não ficou nem os documentos Peraí Olha aí Roubaram meu cavalo Perdeu 10 dólares Eu vou dar um minuto Pra devolver meu cavalo O que? Se não devolver Deite um minuto Eu vou fazer a mesma coisa Que o meu irmão fez Eu vou fazer a mesma coisa Que o meu irmão Peguei esse boy Take the horse Here Please Olha o cavalo Tava ali moço Ah Dois pequenos Neve ou mais Neve ou mais Forte mesmo Agora Como é que? Falou Se dentro de um minuto Não devolver o meu cavalo Eu vou fazer a mesma coisa Que o meu irmão fez E eles devolveram Devolveram Vem cá O que foi que teu irmão fez Hein? Voltou pra casa a pé